Oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara. Eu estou aqui para falar da Incubadora, do curso maravilhoso da Carol. Primeiro eu conheci a Carol através de outro curso, que ela dava dicas mais técnicas como enóloga. E de cara eu já senti uma conexão muito forte com ela, porque ela explica de um jeito simples, de um jeito tranquilo, que mesmo quem não tem informação alguma de enologia, sommelier, consegue entender. E isso veio a casar muito com o que eu queria com o empreendedorismo com o vinho, que é uma coisa mais descomplicada, mais leve, trazer mais pessoas para o mundo do vinho, sem aquela coisa rebuscada. Enfim, e quando eu descobri que ela tinha um curso voltado para isso, unindo as coisas que eu mais amo na vida, que são autoconhecimento, vinho e empreendedorismo feminino, eu falei, minha nossa, ela fez esse curso para mim. Foi engraçado, porque foi justamente a sensação que eu tive. E, nossa, na Incubadora, 30 dias maravilhosos, é realmente um mergulho primeiro para dentro, para depois você poder ir para fora e aplicar isso nos seus negócios. Simplesmente você fica conectado o tempo todo, apesar do caminho ser solitário, como ela faz a comparação excelente com o caminho de Santiago de Compostela. Apesar de ser um caminho solitário, ele também tem momentos que você troca ideia com as outras meninas, todo mundo se respeita, todo mundo se conecta, todo mundo se ajuda. E vai ter um momento que você vai estar sozinha, só com você mesma. E é justamente daí, do mergulho profundo na gente mesma, que vem a nossa força interior, a nossa autoestima recuperada. A gente percebe o quanto nós mulheres somos poderosas, o quanto nós podemos fazer coisas maravilhosas para transformar esse mundo. O vinho, ele é um instrumento para isso. É nisso que eu acredito e que eu imagino que a Carol acredita também. Por isso que esse curso fez tanto sentido para mim nesse momento da minha vida. Então, mais uma vez, Carol, eu só tenho a te agradecer. É um curso inovador, não tem nada parecido no mercado e ele é realmente para pessoas especiais, que estão precisando realmente conectar tudo, a parte interna, a parte externa, para a gente entender que nós somos um todo, né? A gente poder primeiro mergulhar dentro, para depois poder trazer algo com mais qualidade, com amor e com consciência para o mundo aqui fora. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, Carol, e continuamos juntas aí no caminho. Um beijão!